Bem, neste bloco do programa é em destaque o dia dos namorados do BH Shopping, Renato Tavares, gerente e marketing de artista plástico Marcos Pasqualino, que criou estampas exclusivas para a ocasião, inclusive uma bolsa muito bacana a receber aqui, muito obrigado, lá receberam. Vamos lá, roda a VT! Bem, hoje nós estamos lançando a campanha do dia dos namorados do BH Shopping, nós convidamos o artista plástico Marcos Pasqualino para fazer uma estampa especial, exclusiva para o nosso brinde, que é uma lunch bag, então a partir de hoje os clientes que comprarem aqui no BH Shopping com R$ 450,00 em compras, ele ganha essa lunch bag com duas estampas exclusivas criadas pelo Marcos Pasqualino e concorrem a dois Hyundai Creta, esses carros lindões aqui que estão atrás de mim aqui. No dia 13 a gente vai sortear esses carros aí para dois clientes sortudos e durante a promoção o Marcos vai estar aqui com o ateliê dele, atendendo as pessoas, mostrando um pouco do trabalho dele, é um super artista aqui em Belo Horizonte, já expôs fora, no exterior, ele tem uma pegada aí de street art que é muito bacana, então a gente está apostando aí bastante no dia dos namorados, queremos que todos os apaixonados venham aqui para o BH Shopping fazer suas compras aqui, presentear os namorados e namoradas. O meu trabalho é um trabalho de arte óptica, que dá uma confusão no olhar, muito gráfico, muito abstrato. A minha inspiração para a bag do BH Shopping do Dia dos Namorados foi essa nova série de Fractais, que eu tenho, que é bem colorida, bem alegre, e uma outra série mais antiga, que é a 3.8, que é a parte mais gráfica também, mais óptica. Então são duas séries diferentes para uma mesma campanha. Eu fui convidado para fazer a campanha, o Dia dos Namorados, aceitei, achei muito bom, ótimo, perfeito. E pensei, vamos linkar, vamos unir essa campanha do Dia dos Namorados e vamos montar uma galeria pop-up durante um mês, durante essa campanha, para todo mundo que ganhar o brinde poder conhecer de onde vem esse trabalho. E aí eu trouxe todas as telas que eu fiz, as telas mais novas, algumas antigas, para complementar essa campanha. Quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, entre no Instagram Marcos Pasqualim e no site marcospasqualim.com. Tem tudo lá, tem meu portfólio, tem tudo. E venha visitar a gente aqui na galeria, no quarto piso do Piso Mariana, no BH Shopping. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti